Fala rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao Alder Batera. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, e sem mais enrolação, vambora pro vídeo. E agora formamos um lindo faraó, exaltando o nome do nosso Deus. Lá sim, hein? A música é linda. Sua missão de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, nós te ouro, nunca mais, a tristeza do ouro, nunca mais. A luz do rio azul, as ruas são de encontro e de fechada, ali tudo é vida, e aí a ver e aí e aí e olha esse baixo. E aí e aí Falo como está Vem a paz do meu pé, meu querido Não há mais mais coisa Não há mais coisa Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, 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 eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, 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 eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, 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 eu te amo. Oh, Senhor, meu Deus, eu te amo, 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 eu te Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou mano Já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal mano Pra não perder mais nenhum vídeo como esse E até os próximos vídeos Valeu